Suzy Wolff assumiu o papel de extrema importância na direção da F1 Academy. Antes de contar tudo pra vocês, o vídeo a seguir, alguns recadinhos. O primeiro é, deixa bastante joinha pro vídeo de cada vez mais longe e mais pessoas conseguirem assistir o conteúdo. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no esporte a motor, se inscreva aqui no canal. E também considere se tornar membro apoiador pra ter conteúdo exclusivo todo mês. Pra quem não conhece, é o Sona Teletra Vivo e esse é o Elas da Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? A cada dia, a cada semana que se passa, a expectativa pelo início, pela estreia da temporada da F1 Academy, aquela categoria exclusivamente feminina, chefiada ou sob guarda-chuva da F1 está cada vez maior. Com o passar do tempo, mais notícias, mais informações vêm saindo. Já foram anunciadas algumas das pilotas, as cinco equipes que vão fazer parte do grid, qual vai ser o formato dos finais de semana, quais vão ser as datas do calendário. Já tem tudo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir depois. E hoje, nessa quarta-feira, saiu uma extrema e importante notícia de que Suzy Wolf vai assumir o papel de diretora-gerente da categoria da F1 Academy. O nome dela não poderia ser mais acertado, não poderiam ter feito uma escolha melhor. E bom, na sua função, ela vai responder diretamente ao Stefano Dominicali, que é o presidente da Fórmula 1 e também é o CEO atualmente da principal categoria do automobilismo mundial. E a dirigente vai trabalhar de perto ao lado do Bruno Michel, que, além de fazer todas essas funções de direção com a Suzy, ele também vai lidar com todos os afeitos operacionais da categoria. Vale lembrar que o Bruno Michel também é responsável pela Fórmula 2 e Fórmula 3, então ele tem aí bastante experiência com categorias de base. E falando em experiência, a gente não pode negar que a Suzy Wolf também tem aí uma larga bagagem dentro do esporte ao motor, tanto dentro quanto fora das pistas. Ela corre desde as categorias de base, passou por categorias como DTM, foi pilota de testes e desenvolvimento da Williams na Fórmula 1, chegou a andar em treinos livres, chegou a andar em pré-temporada e depois assumiu o papel de chefe de equipe da Aventure lá na Fórmula E. Com o time da categoria elétrica, ela conseguiu chegar na segunda colocação no vice-campeonato do Eduardo Mortara antes de se tornar CEO e agora ela se afastou totalmente desde o início dessa temporada. Então, assim, a Suzy Wolf tem muita experiência em todas as áreas, fora que, lógico, ela sempre lutou muito pela inclusão das mulheres, ela, algumas semanas, esteve na fábrica da Mercedes para fazer alguns discursos, debates, fala, conversar com as mulheres que trabalham lá na equipe alemã, que querem seguir aí essa carreira no automobilismo. Ela tem o programa Dare to be Different, que também busca trazer essa inclusão das mulheres, ela também trabalhou muito de perto com FIA Girls on Track durante as etapas da Fórmula E. Então, assim, a gente sabe que a Suzy Wolf é bastante preocupada nesse quesito de inclusão e diversidade do automobilismo. Bom, na sua declaração, ela falou, a F1 Academy apresenta uma oportunidade de promover verdadeira mudança em nossa indústria, criando a melhor estrutura possível para encontrar e desenvolver o talento feminino em suas jornadas para a elite do automobilismo, tanto dentro quanto fora da pista. Há muito trabalho a ser feito, mas há uma clara determinação de ser feito certo. Com isso, acredito que a F1 Academy representa algo além das corridas. pode inspirar mulheres ao redor do mundo a seguirem seus sonhos e perceber que, com talento, paixão e determinação, não há limite do que você pode conquistar. Isso também é o início de um importante novo capítulo em minha vida, combinando a experiência que desenvolvi até o momento com minha paixão por diversidade e empoderamento. Então, gostaria de agradecer Stefano Domenicali por confiar em mim um papel que significa muito pessoalmente e profissionalmente. Já o Stefano Domenicali, ele falou São notícias fantásticas que Suzy está se juntando à F1 Academy como diretora-gerente. Suzy é uma pessoa incrível que entende o que é necessário para alcançar um maior nível no automobilismo, tanto como pilota, como chefe de equipe. Tem muita experiência e conhecimento de primeira que vai ser um grande benefício para todos nós e as pilotas que estarão nessa jornada para progredir ao longo da pirâmide do automobilismo. Estamos comprometidos para maximizar as oportunidades em nosso esporte, para todos alcançarem seus verdadeiros potenciais e conquistarem seus sonhos. E acreditamos que a F1 Academy é uma parte bastante importante de nossos planos para sermos um esporte mais diverso e inclusivo. Bom, essa última frase aí do comprometimento para ser um esporte mais inclusivo e diverso, eu acho que o Stefano Domenicali, ele não provou muito bem que ele quer isso, mas enfim, a F1 Academy está dando passos importantes para ser essa mudança no esporte, apesar de que ainda existe a W... Ainda existe, né? Temos aí a W Series, talvez, mas enfim. Com a criação da F1 Academy, eu acredito que é um caminho muito mais claro para as pilotas seguirem para tentarem avançar depois para a Fórmula 3, Fórmula 2, quem sabe um dia chega na Fórmula 1. E com alguém realmente preocupada, e uma mulher, né, nessa função de direção da categoria, uma mulher preocupada em, de fato, trazer mais mulheres para o esporte, eu acho que a escolha da Suzy Wolff foi extremamente acertada pelo Stefano Domenicali, eu acho que ela vai fazer um trabalho muito incrível, eu acho que, de fato, ela vai buscar meios para tentar fazer essas meninas se desenvolverem o máximo possível e conseguirem avançar também o máximo possível, porque uma coisa é você colocar, por exemplo, o Bruno e o Michel, que tem aí a experiência na Fórmula 3, na Fórmula 2, e está ali comandando a categoria e, ó, estamos dando oportunidade para as mulheres. Outra coisa é você colocar uma Suzy Wolff, que, de fato, tem programas para inclusão, que trabalha de perto para fazer isso, e ela poder tocar isso e, de fato, criar oportunidades reais e não apenas colocar as meninas ali no grid e falar, estamos dando oportunidade. Então, eu acho que, assim, tem tudo para dar certo, tem tudo para ir muito longe, eu acho que a escolha da Suzy Wolff não poderia ser mais acertada. O George Russell, ele colocou nas suas redes sociais isso, que a escolha por ela não poderia ser melhor, e o Lewis Hamilton também colocou palminhas no anúncio sobre a Suzy. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!